Olá, amiguinhos! Oi! E aí, chingus, como é que vocês estão? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do HomemFMTV, especificamente o vídeo em que eu estou indo para o Brasil, oh yeah! Pra falar a verdade, eu não mostrei quase nada, não pude mostrar quase nada, porque como sempre, sai nas buchas, né, sai em cima da hora. Eu estar atrasada, não é nenhuma novidade, eu já embarquei, já passei lá na maquinãozinha, já fiz tudo porque se eu fosse parar pra mostrar, rapaz, eu perdi o voo. E aí 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 Uhul! Galerinha, cheguei na Alemanha Foram 11 horas de volto, sou até Frankfurt São poucas horas de conexão Daí eu vou direto pra São Paulo Mais 12 horas E depois mais 3 horas e meia Até chegar em Fortaleza Pra falar a verdade, foi tudo muito rápido Como vocês acompanharam aqui no canal E no meu Instagram Porque eu decidi tudo muito rápido Decidi que no Brasil tive que passar as últimas semanas Preparando vários documentos Tanto da Coreia pra partir Como no Brasil pra chegar e vice-versa E na verdade ainda não caiu a ficha Eu tava tão ocupada preparando documentos E gravando os vídeos do canal pra vocês Nos próximos meses Que eu voltar aqui no Brasil Que ainda não caiu a ficha Eu acho que só vai cair mesmo Quando eu aterrissar no Brasil Ou se pá Quando veio a família me esperando lá no desembarque Tchengos Finalmente chegar ao Brasil Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Fazem três anos Que eu não piso no Brasil Isso é muito tempo Eu tô muito confusa na minha cabeça Meu coração tá cheio de emoções Depois eu vou organizar pra compartilhar com vocês Mas Tô muito, muito feliz Ainda não cheguei no ponto final O ponto final é Fortaleza Mas durante a conexão eu já comprei aqui Escolha pra matar a saudade, olha só Comprei pãozinho de queijo Folhado de frango e suco de maracujá Isso aqui vai me trazer uma felicidade indescritível Eu cheguei Durante a viagem Já pude sentir alguns pontos de diferença Por exemplo, eu sou brasileira Que moro na Coreia do Sul há três anos Me acostumei com os costumes e comportamentos de lá E agora eu estou voltando Pra passar férias aqui E tô tendo choques culturais com a minha própria cultura Original Então se vocês quiserem Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso Acho que vai ser muito interessante Também vários vídeos de uma brasileira Morrendo de saudade da sua comida Meu novo amor Também vai encontrar a sua comida Da sua casa Agora eu vou comer Porque ainda vai ter o avião pra Fortaleza E lá vai encontrar a minha família Tchingu Já cheguei em Fortaleza Peguei minhas malas Estava toda emocionada pra encontrar a minha família Todo ansioso pra sair Aí eu mandei mensagem pra minha irmã Ela falou Desgraçado O teu voo chegou adiantado A gente tá no caminho Aí o que que tá acontecendo? Tô aqui Dentro das malas Aqui dentro das malas Esperando minha família chegar Pra eu poder passar Porque eles falam que não era pra eu passar E quando eles não chegassem Então assim, né Eu sou atrasada Vocês sabem disso Mas minha família também é Daí eu tô aqui Esperando eles chegarem Pra poder me receber Então quando eles Quando for passar eu saio E vocês vão ver Os bonitos da minha família Ai que bonitinho Os bichinhos Ai como é que faz Ver vocês não abraçar O que? Não, não passa nem chorar Rota É por isso que atrasou? Não, também Obrigada Até chegou mais cedo Obrigada Olha que lindo Mamãe vai chorar, viu? Mamãe tá chorando Mamãe tá chorando Mamãe tá chorando Como é que faz não pra abraçar? Toma, mamãe Pega as mães pra abraçar Ok Então é isso Chingu chegar ao Brasil Vou passar esse tempo Com a minha família Oi, mãezinha Dá um oi pro pessoal Oi Daí vou ficar aqui até Começinho de fevereiro E volto pra Coreia do Sul Tá certo? Se quiser saber o que eu estou vendo aqui no Brasil Segue lá no Instagram Beijos e Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto